E aí galera que está lá e tudo bem-vindos a pleased don't touch anything por favor não toquem nada Faz um tempo que eu não gravar um jogo novo, dependendo da ordem que eu postar as coisas Mas eu acho que eu vou postar isso antes do projeto novo, então não está tudo bem Está muito frio, está tão frio que eu estou usando duas calças Mas tudo bem porque vamos jogar um joguinho calmo, tranquilo Onde tudo que nós fazemos é não tocar em nada Aí cara Ei, preciso dar um pulo no banheiro, fica aqui um pouquinho Espere, e esse painel, para que serve? Ah, é só ficar aqui, vai ficar tudo bem E não toque em nada Bom, ok Uma coisa que talvez vocês não saibam sobre mim Eu sou muito bom em seguir ordens Então eu não preciso nem, é só ficar aqui Olhar a cidade Pega aquele painel ali, o que é aquele painel? Minha cara está na frente daquele painel, baixa minha cara daí Instruções 1. Pegue sua chave de fenda 2. Pegue seu martelo 4. Trabalhe 3. 1 igual a 11, igual a 21, igual ao espaço, igual a um número bem grande 111.221, igual a 312.211 8x mais 3y mais 67 sobre raiz de 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a b What the fuck? What the fuck? O pône estava desligado Maravilha, valeu cara, ajudou pra caramba Por que demorou tanto? Podia ter acontecido alguma coisa Sério? Tipo o que? Apocalipse? Você precisa do treinamento adequado pra municiar essa máquina Vamos Tá Mas tu falou pra eu não tocar em nada? Ah, ok Vamos apertar o botão Aperta o botão Eu não posso apertar o botão Restart Ah tá, é que eu era um final Eu não sei Aperta o botão Oh Desobediência Talvez esse botão de novo Oh 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 Ah, as luzinhas indicam os sinais Ah não, as coisas aqui indicam os sinais Ok Restart Ok Ah Não Não Eu parei Eu vou só apertar isso de novo Oh Vai Droga Ah 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 Um Um Dois Dois Um Vai Droga Três Três Dois Dois Um Vai Droga Vai Ah What the fuck Um Três Três Dois Dois Um Não Dois 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 Vai 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 Ah não 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 Explodi a cidade de novo Pera Deixa eu botar o dedão Segundo Fallout Se o teu dedão for Maior Do que a explosão Tu tá salvo Deixa eu ver ali Aham 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 Ah não A gente tá seguro Tudo bem Tudo bem Restart 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 Chamo o Pelanza Chamo o Pelanza Cadê o Pelanza Chamo o Pelanza Ok Aperta de novo Aperta de novo Vai apertando Aperta Oh Hombre Essa aqui é O que é que é isso Continua apertando Aperta mais Aperta mais Oh Olha o martelo Olha esse carro Nossa senhora Esse carro tá indo muito rápido Bate nisso Bate no botão Eu quebrei o botão Mas hein Ai meu deus Que eu vi Que eu vi Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Quebra Quebra Oh Não 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 Mas o que O que que virou esse jogo What the fuck Ah 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 não Whagamall Um feto do mal É o fetinho do mal Ai meu deus Ah 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 Tem que martelar Ah não Martelo feto Martelo feto O que que virou esse jogo Cara Ok Eu não ganho um poster por isso What the fuck What the fuck Vamos ver Quanto mais O que acontece se eu continuar Perdão Oh 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 Eu desliguei O mundo Ah Ok Vamos recomeçar Isso aqui é o número de finais que tem Eu consegui três Finais Ok Vamos abrir isso aqui Abre isso aqui Isso Verde Azul Amarelo Vermelho Claro Vermelho 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 Claro Não Não me diz o que fazer Bota isso aqui Bota no terra Ahá Botão misterioso Eu vou para o mundo Eu vou para o reino com o melo Eu estou indo para o reino com o melo Por que que o jogo ficou em tela cheia do nada? O jogo parou de funcionar 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 Uau Uau Que botão Que botão Meu Deus Eu não sei se era pra isso acontecer Mas foi muito bom We are watching Illuminates Illuminates Ok Tá bom O que que isso Essas carinhas querem dizer Essas carinhas devem querer dizer alguma coisa Vai no seguinte Não Desparafuso isso aqui Ahá B, D, 1, D, 7, 4 What the fuck What the fuck Martelo isso A solução é sempre o martelo Desparafuso a mais Eu estou tocando em tudo Para fugir de novo Martel os botões Martel esses botões Ah droga Não Ah não queria fazer isso de novo Não Esse final de novo não Ah não posso resetar Ah eu não posso resetar Por que que eu não posso resetar Ah Oh isso é diferente Alô Agora eu ganhei o poster What the fuck Por que eu não ganhei antes Hum O que que mais eu vou fazer aqui O que que era aquilo Por que que aquilo apareceu Por que que aquilo apareceu Eu não tinha aparecido antes Poxa Aham Eu não sei o que que esses botões fazem Vamos ver Talvez se eu misturar Os números e as cores Ah Dois Vermelho Não dá Ok Eu não faço ideia O que que eu tenho que fazer Um Dois Três Dois Um É Ah droga Explodi a cidade de novo Ah Hum Tá O que que eu posso fazer Com essas coisas Com o que eu tenho Ah 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 O que que isso faz Eu posso martelar isso Não Não O que que é esse ali É É Vai de novo Mais uma vez Vai Pra que que serve Isso aqui Apertar a botão Não faz nada As cores Não fazem nada Aham Talvez se eu usar o martelo Na chave E a chave no martelo Vamos abrir tudo Que eu consigo Quebra isso 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 Droga Eu fiz de novo Ah Meu Deus Pelo menos Eu tô ficando muito bom Nisso Eu tô ficando muito bom Em martelar o feto Eu Eu tenho que dizer O que que eu não Tentei martelar ainda O que que é esse painel Tem marquinhas aqui Aparecem mais coisas aqui Como é que eu abro elas Vermelho 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 Verde Droga Vermelho 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 Amarelo Isso vai demorar Gente Por que que a luzinha acendeu Por que que ela apagou Eu devo dizer Que eu estou muito confuso Com a situação atual Vai ser só isso O vídeo É eu confuso O tempo todo O tempo todo Vai acender de novo Agora acendeu O que que eu faço Baixo com o martel Baixo com o martel Essa é a solução Baixo com o martel Droga Eu perdi minha oportunidade Tem que ter alguma coisa Por ficar recetando Tem que ter alguma coisa Droga De novo De novo Ah Segura Para de botão Para largar a bomba Larga a bomba E aí E aí E aí Olha, eu estou destruindo a cidade. Yeah! Oh, eu estou voando bem baixo. Não! Game Over, eu não percebi que o voo estava indo mais baixo cada vez. Oh! Não! Yeah! Yeah! Press restart to continue. Huh? Ah, eu não continuei. Eu ganhei um adesivinho, mas eu não continuei. Poxa vida. Tá. É só isso que acontece quando eu fico resetando. Não tem mais nada. Tá, eu acho que não vai acontecer nada. Eu achei que se eu esperasse por tempo suficiente alguma coisa ia acontecer. Esses numerozinhos estavam ali antes? Acho que não são numerozinhos, né? Parece um 8R virado e um 3. Tem S66 aqui que eu não faço ideia o que significa. Eu não posso apertar mais nada quando eu aperto isso, né? Abre isso aqui. Ok. Abre isso aqui. Abre isso aqui. Liga. Agora. O que que eu posso fazer aqui? Vou ver se eu quebrar depois de apertar o... Não. 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 Cara, eu já tentei bater no martelo. Ah, fiz de novo! Cara, eu tô fazendo um genocídio de fetos aqui. Tô... Vou contar pra vocês. Tá, mas... O que que eu posso fazer? Tô batendo troço depois que eu... Não. Continua. É, eu não posso fazer mais nada a não ser apertar no botão do Illuminati. Eu não quero apertar no botão do Illuminati. Eu já apertei no botão do Illuminati. É a última vez que eu apertei no botão do Illuminati e ele fechou meu jogo. Então, não vamos apertar no botão do Illuminati. Ah, eu tenho que apertar lá no botão do Illuminati. Show! Show! Eu não posso sair? Eu posso. Isso faz o jogo parar de funcionar também. Que bom. Que bom. Eu não sei mais o que fazer. Eu já tô jogando esse jogo por um tempinho. Ah, mas então eu vou deixar por isso mesmo. Se vocês quiserem checar o jogo por vocês mesmos. Ele é bem baratinho na Steam. Ainda mais na promoção. Que tava, sei lá. Quatro, dois reais o jogo. Mas parece ter bastante coisa. Porque tem um monte de finais que eu ainda não encontrei. Ok? Então, se vocês quiserem procurar eles. Ou se vocês quiserem ver uma série. Não sei se eu vou fazer uma série disso. Eu gosto de pensar em fazer one-off assim. Mas então... Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Porque não vai ter outro episódio disso. Porque eu não sei o que fazer. Mais ou menos. Basicamente. Mas é. Então... Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Ah, ok. Olha só. Olha só. Eu esperei o cara voltar. Que salite. Tchau.